Bom dia, bom dia, meus queridos irmãos Estamos aqui na pescaria Aqui, hoje nós trouxemos aqui Um inscrito do nosso canal Aqui o nosso Se apresente aí Meu amigo, aí pra galera Meu nome é Ivan, sou de Brasília Vim aqui conhecer, inscrito no canal Terrenos do Mar Sabe, já sou em nome, já sou em nome Muito bom, viu Vai lá, compartilha aí Dá teu like Curte o canal dos meninos, que é top, viu E ele já está trabalhando com o peixe Aqui, galera, atrocevado aqui A linha, multifulamento Aqui, pescando aqui Um peixe bagre Segura aí Segura aí Tem um bag lá em termo na minha linha E aí, Matipa, faz um café É fácil mais, mano Estamos aqui, meus irmãos Com a linha reada aqui, linha pra camurupim Estou trabalhando aqui Uma linha 120 Temos aqui um pescador diferente Aí, um espírito do canal Um privilegiado aí O que Queria dedicar aí É, abrir aqui É, pra turma aí Que quiser pescar com os guerreiros A gente conversar um valorzinho simbólico Que é justamente pra ajudar E a gente conseguir A tão sonhada câmera A gente já Agradeço a todos que contribuíram aí Mas Ainda tá longe ainda A gente conseguir Comprar a câmera Uma câmera de qualidade aí Pra poder mostrar Passar pra vocês aí A nossa realidade Com mais transparência Hoje nós trouxemos aqui O pescador diferente Aqui, o meu irmão Maico E só pra botar Com o chão Dentro de chão Pescado fula Estamos aqui Com o rabetão do Moreão Que é como meu irmão Francisco Gota de chamar aí Estamos aí, meus irmãos Daqui a pouquinho Lembrando que o inscrito aqui Já pegou aqui uma O inscrito aqui Tá dando Tá dando aqui De 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 Nos guerreiros aqui É Tá fazendo vergonha Que os guerreiros O homem tá afiado O homem veio pro mal E afiado E os guerreiros Tá só filmando Hoje Hoje nós estamos trabalhando De câmera mesmo Então daqui a pouquinho A gente tá de volta aí Pra poder mostrar Quem sabe Uma visgada do Camurupim Que é esses cadernos aqui Daqui a pouquinho A gente tá de volta aí Valeu? Meu irmão Nós estamos aqui de volta Tão pegando aí Muita areia cor Aí Nós estamos Três anzóis aí Pegamos um anzóis aí Pegamos Peixe piolho já Estamos com as Casinhas riadas aqui E o pescadorzão aí Tá esperando Pro chão Da 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 areia cor Já se Já se Mais aí Já se Mais aí Já se Mais aí Aperreado Puxa aí Não, o senhor está 15 metros É bolar para o mar Opa Então ficou, meu filho? Nossa, mas de novo Mais uma vez O homem está afiado Pode jogar, meu filho Ciobinha aí E é isso aí Eu estou com a minha aqui Eu estou com a linha mais bruta aqui Meu primo, tu tem que jogar lá para o outro lado Tu tem que se posicionar e jogar lá para dentro É isso aí Pegar umas graudinhas já Pronto, aí só o filé Toma aqui, vamos mostrar aqui o que a gente já conseguiu pescar já Umas areacó aí bonita Areacó, goivana Quegorama, que o pessoal chama Então é isso aí, meu irmão Daqui a pouco a gente está de volta aí Para poder mostrar O pescadorzão aqui, o inscrito do canal aqui Um privilegiado Pescando aí, quem sabe um mariacó grande Se Deus quiser Então é isso aí Daqui a pouco a gente está de volta Nós estamos aqui mais uma vez de volta O Jacima, meu irmão O Jacima, meu irmão acaba de ferrar Avisca, um peixe aí Ferrar, sei lá Não sei se queira chamar Acho que é uma guarajú Não sei Parum, é? Parum, não é? Parum, é? Parum, é? Parum, é? Parum, é? E o Maikinha aqui Ata vai pegar um Uma juju Boriacó O pescador aqui Também, inscrito do canal Também pegando aqui o seu Dá uma lozão aí Com o Pescadorzinha são Dá uma lozão aí, caré Tem que a gente É estombinóio Pescadorzão 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 está fraca Está mais fraca Que a de mil É, meu O Maikinha na loz Pescadorzão Está mais um pouquinho fraca Mas É isso mesmo Deus não desampara ninguém Daqui a pouco Aparece peixe aí Seja hoje Que se é amanhã Mas uma hora aparece É isso aí Mostrando aqui Mais uma vez Que a gente pescou Areeacó Vem aí Estamos usando aqui Os camarões Também Mas o peixe Não é camarão Pegamos já Uma quantidade boa De areia-có E é isso aí Não tem uso Doenteu os pequenos E a gente vai desenrolando Aqui como Deus Permite Daqui a pouco A gente está de volta Para mostrar mais uma vez Pescadorzão É isso aí Daqui a pouco A gente está de volta Bom já Quem quiser Se quiser vir É só entrar em contato Aqui também Aqui também É uma embarcação É uma embarcação Lembrando que a gente Lembrando que a gente Só um valorzinho Simbólico É Até para poder ajudar A gente comprar A nossa câmera aí Então quem quiser vir Essa daqui A gente tem uma maior Quem quiser vir Num grupo de pessoas A gente tem uma embarcação maior Uma embarcação De 100 metros e meio E ela suporta aí Até 10 pessoas 10 12 pessoas No máximo Aí dá certo Estão mostrando aí O viajão da Lara aí A embarcação Lá na Kelly Meu filho Vai mandar um alô Para alguém? Aí o nosso amigo Ivan Carlos Aí vai mandar um alô Para a galera dele aí Queria mandar um alô Para a galera de Brasília aí Adilson Cruz Mar, pescaria Tudo de bom O alô para a minha esposa Para a minha filha Lívia, Márcia Para os meus irmãos E que Deus abençoe a todos E curtam Compartilhem E se inscrevam No canal dos meninos Dá uma força E comenta Para vir para cá Pescar com ele Ele cobra baratinho Só uma quantia incisória Para eles ajudarem A comprar a máquina deles Dá essa força Para os meninos Valeu filho E aí pessoal É um relato aí Que a gente teve A experiência aí Com a gente Vai dar certo aí pessoal Aí o meu irmão Maica ali Ó O velho É um relato aí Ó O mais é um bonito aqui pessoal O clima está perfeito Muito bonito aí Peixe Bastante peixe aí Para a galera que gosta De pescar Peixe pequeno Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Esse peixe aqui pessoal É A gente chama aqui De gorama Nós chamamos aqui De gorama Mas eu acho aí No lugar de vocês Talvez seja outro nome Mas a gente chama aqui De gorama Outros chamam aqui De bicuda Mas a gente chama aqui De gorama Esse peixe aqui É um peixe muito gostoso Aí pessoal Então Nesse ponto que a gente Pesca aqui Tem muito ele Quem quiser vir aí Tem a experiência de pescar Um agorama aí Dá certo Mais uma vez Mostrando aí O pescado Da gente de hoje Muito peixezinho aí pessoal Areacó Moreia Camurim É Paru Antes de esquecer aqui Eu queria deixar aqui Os alunos aqui Para os irmãos Infelizmente pessoal Não trouxe anotações hoje Mas eu agradeço A cada um que comenta Cada um que curte O nosso trabalho aí pessoal O Meu amigo aí Vitor O Vitor aí De Ponta Negra Rio Grande do Norte Valeu Vitor Tamo junto garoto O seu pai Wesley aí Tamo junto aí Essa moçada Legal aí O meu amigo Vira Do Espírito Santo Meu amigo Domingos De Búzio Natal Uma alunos Para o Carlão De Uberlândia Alexandre Magnos Uma alunos Uma alunos Aí para o Geraldo Aí o Filim Dos pescadores De jangada em ação Aí do ponto No Curipe Meu irmão Francisco Aí do Pesca e Adrenalina Essa galera Que cola junto Com os guerreiros aí O meu amigo Eliabe Uma alunos Para você Eliabe Tamo junto Do garoto É isso aí pessoal Tamo aqui Aproximadamente Aqui uns Uns seis quilômetros Já da costa Não tem vento Para navegar Por isso que a gente Está indo aqui No motor O motor Usando o meu irmão Aqui Tá dando certo Aí o pessoal Que pergunta aí Por a âncora É a âncora Que a gente Solta a embarcação Chegou o período De pescar Com os guerreiros Pessoal Só te lembrando Agora é o período Vento calmo Aí como vocês Podem ter estimulado Praticamente não tem vento Não é uma lagoa Então é recomendável Demais agora Como aqui quiser Vim conhecer a gente Pescar com a gente Você que mora aí Na região próxima aí Fortaleza Ou região metropolitana De Fortaleza Que quiser conhecer E vir pescar Com os guerreiros Tamo aí pessoal Você vai ter experiência De poder pescar Outros peixes aí Com a gente Então mais Então mais irmão Daqui a pouquinho A gente tá de volta aí Pra fazer a encerração Com o Tanto Estilo Pra mostrar Todo o pescado Da gente aí Por mais perfeição E é isso aí Vai daqui a pouco Meus amigos Já aqui em terra firme Vamos mostrar aqui Tá aí pra vocês verem A quantidade de peixe Que a gente pescou Só o inscrito aqui Meu irmão Pegou aqui um caio Desses peixes aqui Hoje a gente Era só o cameraman dele Quantidade De umas areacózinhas Bonitas aí As gorama Tem gorama Tem areacó Tem parrum Tem outra areacózinha Graúda Macaço Bague amarelo Bague branco Tem uma quantidade Boa 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 De peixe aqui Meus amigos Galo do alvo Tem camurinho Tem moreia Tem aí É tudo Vamos botar agora O peixe no balde Que agora Nós vamos levar Pra Pra comercializar Vai levar Vai ser levado Aí pro Pro frigorífico Pra peixaria Da renda E frigorífico é de carne Meus amigos Eu tô é doido Meu irmão Meu irmão Jocimar Aí O pescadorzão Guardando Seu material De pesca Pra uma nova aventura Se Deus quiser Olha só Bota o peixe no balde Tá bem Sem mais passado Essa era uma isca Pro camurupi Pessoal Mas infelizmente Não tinha Se não tem cachorro A gente caça com gato É certo Aí é certo Maravilha Aí galera Aí um alozão Pro meu amigo César José Na prainha Valeu César Você é o cara Meu irmão Busquei Peguei a tomeira Busquei a tomeira Dá um alozão Aí pro Primeiro peixe pescado Aqui pro nosso Inscrito do canal O nosso inscrito do canal Aí uma guarajuba Abriu aí A sequência De peixe Dá uma fumaça Da marinha aí Família Depois vou dar A posição Pra toda a porta Da volta Porque eu tive Tempo que tá não Eu vou pedir Meu tirano lá Depois aí dá certo Então combinamos Peguei uma quantidade Boa O balde Quase cheio aí já Tem esses aqui já Pois é meu irmão Primeira vez Eu tô aparecendo Durante o vídeo Todo Trabalhei hoje De cameraman aí Eu quero agradecer A A atenção De todos aí Esse foi o nosso Vídeo de hoje Aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado A gente faz o máximo Possível pra agradar A cada um Um forte abraço A todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Galera Valeu Valeu Show 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 Obrigado.